Olá, o Assembleia em um minuto está no ar. Durante a sessão plenária, o projeto da Lei Orçamentária Anual para 2024 foi votado e aprovado pelos deputados. O Poder Executivo é o autor da proposta apresentada na Alema. A Lua estima as receitas e fixa as despesas para o exercício financeiro do Executivo. Para 2024, o Governo do Estado prevê para receita e despesa um montante de R$ 29.118.075.400. Ainda durante os trabalhos na sessão plenária, o deputado Elton do curso repercutiu sua participação na comitiva da Unali na COP28 e defendeu ainda a realização de concurso público para o Hospital da Criança em São Luís. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais.